O que quer falar? Presidente, há uma discordância dentro da bancada, não há unanimidade, como disse logo no início dessa discussão, uma grande preocupação com as questões ambientais também, com incentivo à grilagem, ainda que nós todos entendamos que é preciso estimular o produtor, cuidar do pequeno produtor, regularizar essa área daquele que trabalha com agricultura familiar especialmente, PSL é um partido que apoia, por óbvio, essas iniciativas, mas que temos a preocupação em não incentivar de fato a grilagem e nem aprovar uma legislação que eventualmente possa atacar ainda mais o nosso meio ambiente. A proposta do deputado Maleia Rossi, líder do MDB, é uma proposta coerente, acho que nós podemos construir um texto também para que nós possamos respeitar o acordo costurado nessa casa, um texto em que haja um mínimo de unanimidade, nós costuramos esse acordo que os partidos votassem aquilo em que é o mínimo de consenso, o mínimo de consenso e está claro que nesse texto não há consenso. Então nós vamos ficar aqui numa obstrução longa, uma discussão de muitas e muitas horas e correndo risco ainda de romper esse acordo, que é um acordo que nós fizemos em tempos de pandemia. Então o PSL apoia que nós possamos construir um projeto, um texto, trabalhar a urgência e um texto que possa trazer aí os partidos como um todo, praticamente num consenso, não digo nem unanimidade, mas pelo menos um consenso na espinha dorsal desse texto, presidente. Obrigado.